A Liga de Clubes deve confirmar na próxima terça-feira a subida do Nacional ao escalão maior do futebol português. Com o Nacional deve subir também o Farense. São os dois clubes que ocupam agora os lugares de subida na Liga Pro. A decisão surge após o término do campeonato devido à pandemia. Na Primeira Liga as últimas dez jornadas vão realizar-se, mas na Segunda Liga as autoridades de saúde entenderam que os estádios destes clubes não reúnem as condições sanitárias necessárias para a realização dos jogos, ainda que à porta fechada. A questão não é pacífica, sobretudo para outros clubes que também lutavam pela subida de divisão. A clarificação de todo este processo está agendada para a reunião da direção da Liga, marcada para a próxima terça-feira. Nessa reunião extraordinária, a Liga vai também definir as regras para apoio financeiro às equipas da Segunda Liga. E neste Telejornal temos Rui Galves, Presidente do Nacional. Pergunto-se se nesta altura já se sente na Primeira Liga. Boa noite. Ainda, portanto, naturalmente que aguardarei com serenidade as decisões que vão ser tomadas pela direção da Liga Portuguesa de Futebol. Mas quero, não posso deixar de perder esta oportunidade e antes de continuar a poder responder às suas perguntas, não posso deixar neste momento de referir o seguinte. Eligiar o Primeiro-Ministro português pela solidariedade que teve para com a Madeira. Se em matérias económico-financeiras, muitas vezes está de costas voltadas, e eu sou, e associo-me às críticas do Governo relativamente a essa área de relacionamento. E veja-se, por exemplo, o que aconteceu com o Governo Espanhol, que acabou de decidir um apoio às regiões autónomas de 16 mil milhões de euros, e da parte do Governo da República nada disso aconteceu. Mas na matéria que diz respeito, digamos, àquilo que estamos a falar, não deixa de ser importante esta solidariedade, porque a inquietude manifestada sistematicamente pelo Secretário da Saúde na Madeira e pelo Presidente do Governo Regional, na retoma das condições profissionais, colheram aqui, colheram junto ao Primeiro-Ministro, falaram bem alto. Para além de que, também, por que não dizer, a participação do Presidente do Marítimo para que essa manifestação sistemática de que o regime da quarentena em vigor na Madeira criaria dificuldades, digamos, à retoma das condições profissionais, e portanto não poderiam acontecer, e, portanto, neste momento, e por isso daí compreendo também nesta matéria o agradecimento público que o Presidente do Governo fez quando referi que o Sr. Carlos Pereira a dormir e sabia mais do que muita gente acordada, e, portanto, acho que neste momento o Primeiro-Ministro foi sensível e, por isso, entendeu que a competição deveria ser retomada sem viagens aéreas, resolvendo, digamos, e permitindo que o Governo Regional possiga que as suas políticas... É a competição retomada, mas só para a Primeira Liga. No entanto, na Segunda Liga isso não vai acontecer, e estamos nesta situação que o Nacional, nesta altura, supostamente já tem garantida a subida à Primeira Liga. Eu penso que o Sr. Carlos Pereira não estava a dormir, estava acordado, e, portanto, se calhar pensa pior, porque desde sempre manifestou uma especial preocupação pelas questões de saúde pública, e isto já não bate uma coisa com a outra, porque se... Obrigado, mas não vamos falar de Carlos Pereira, vamos falar do Nacional. Está em causa à saúde pública, naturalmente que a decisão do Primeiro-Ministro foi reduzir ao máximo os riscos, e, portanto, o número de deslocações que iam envolver as equipas da Segunda Liga, e, porventura, a diferença do impacto económico que tem nesta indústria, determinou, digamos, a exclusão. É óbvio que também o facto de ir escolher estádios adequados para, digamos, quase que a realização de um mini-campeonato da Europa em Portugal para estas das jornadas, levou, digamos, a esta decisão. E, portanto, a Segunda Liga ficar, é óbvio que... Mas o Real vos futebol... Não faz muito sentido, digamos, à primeira vista, mas o que estava em cima da mesa, quando os responsáveis do futebol, Presidente da Federação, Presidente da Liga, e os Presidentes dos Três Grandes, entraram para a reunião, a posição do Primeiro-Ministro é que não haveria competição. Como estava em causa, quase que o colapso de uma indústria também importante, até do ponto de vista económico para o país, foi possível chegar a um equilíbrio, digamos, das situações, e é nestas alturas que nós todos vimos procurar o equilíbrio. Não há decisões nem soluções. Portanto, Roelves, considera que é compreensível esta decisão de haver futebol da Primeira Liga, ainda que sejam, digamos assim, as equipas, no caso das regiões autónomas da Madeira dos Açores, o Marítimo e o Santa Clara, terão eventualmente que fazer estes jogos todos no continente. Considera que isto é uma boa solução, apesar de tudo, e no caso da Segunda Liga, o campeonato ficar por aqui? Ninguém que, desde o primeiro momento, está do lado da defesa da saúde pública, acima de tudo, pode estar contra, digamos, uma seleção, digamos, mais rigorosa dos Estados que têm as melhores condições para a disputa das restantes 10 jornadas. Quem está, e Proventura sempre esteve do lado da saúde pública, não pode pôr em causa esta decisão. Como disse, ela é extremamente solidária para os clubes das regiões autónomas da Madeira, porque penso que, em causa, na participação das 10 jornadas que faltam, estarão, em causa, Proventura, 2 milhões de euros para o Marítimo, de direitos televisivos, e 1 milhão e 200 para o Santa Clara. Portanto, também isto tem importância na tal... Mas vamos agora à questão do Nacional. Portanto, o Nacional, nesta altura, já pode começar a preparar a próxima época olhando para a Primeira Liga. Pode, mas eu, naquilo que foram grupos de trabalho durante este, quer o estado de emergência e um pouco antes também, até a entrada, digamos, do estado, em vigor do estado de calamidade, digamos, nos grupos de trabalho que tiveram a refletir sobre isto, uma das grandes preocupações era que, se o futebol não conseguisse vencer alguma reserva no sentido de retoma das condições, até como teste, digamos, estamos a falar, porventura, de uma população de não risco e não risco elevado, não é? Que tem, digamos, qualquer clube profissional tem o seu serviço de condições, do ponto de vista de controle médico, muito superiores à maioria das empresas portuguesas e, portanto, que é muito importante que isto vá acontecer, porque só assim se pode perspectivar o início da época de 2021, a não haver qualquer condição, as razões que terminariam, digamos, o cancelamento das condições manter-se-iam, enquanto não houver vacina para, digamos, O Nacional até, entretanto, regressou aos treinos, tem o plantel, digamos assim, no ativo, está já a olhar, precisamente, vai continuar com os treinos, até quando? Porventura, até o fim do mês, mas deixa-me lhe dizer... Até o fim do mês, até o fim do mês, porque alguns desses treinos vão... Portanto, também aí penso que, portanto, e não quero voltar ao mês, mas tem que voltar desde que o Cristiano treinou e foi criticado pelo Presidente do Marítimo, do Nacional ter criticado, como também nós fomos acusados de estarmos a afrontar o Governo, e isso fui trazer até para a primeira página do Diário de Notícias do Funchal, no mesmo dia em que o Presidente do Governo tinha referido que o Nacional estava dentro daquilo que dispõe o decreto-lei do Estado de Emergência, que permitia a prática de profissionais em contexto estranho, e o Nacional respeitou rigorosamente aquilo que é a lei, e é a primeira vez que vejo tanta celema no cumprimento da lei. Normalmente há celema quando não se cumpre a lei, neste caso foi o contrário. E o Sr. Carlos Pereira, que devia ter ficado catinho e caladinho, porque não era assunto da casa dele, veio dizer que o Nacional estava a afrontar o Governo. O Nacional afrontou o Governo a cumprir a lei? Agora, a mesma pessoa que já colocou o Governo em tribunal por duas vezes, e o Nacional é que estava a afrontar o Governo. O Sr. Carlos Pereira está a falar muito no Carlos Pereira, enfim, um adversário... Não, porque sabe, tudo o processo nesta pandemia... Está a querer dizer que o Carlos Pereira não queria que, de forma alguma, que o Nacional subisse de divisão e que a Madeira não tenha dois clubes na primeira língua. O comportamento, infelizmente, como madeirense, senti, digamos, uma sensação de... Não sei se de mágoa revolta, de ver um madeirense ter tanto empenho. Eu colocaria estenais numa síndrome maníaco-obsessiva em relação a alguma coisa. Mas agora vamos deixar de falar, digamos, de falar um bocadinho do Nacional. A razão desta entrevista é para falar do Nacional. Mas, claramente, quando se quer zerar as competições, que foi o único dirigente que, quando, desde então, mesmo para defender os interesses do Marítimo, o Presidente do Marítimo devia ter defendido, desde o início, a homologação dos resultados à data da interrupção, se houvesse cancelamento da competição. Porque, desta forma, garantia o Marítimo na Primeira Liga e garantia duas equipas da Madeira na Primeira Liga. Nunca percebi, nem vou perceber, a não ser no quadro daquilo que referi. Rui Alves, relativamente à próxima temporada, vai manter o treinador? É muito provável que sim. Aliás, quero realçar que nesta vivência teve um comportamento exemplar a todos os níveis, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de entender tudo aquilo que era necessário para que o Nacional estivesse preparado para qualquer um dos cenários. Portanto, revelamos... Portanto, é um trabalho que lhe dá confiança. Revelamos, este clube revelou, nesta altura, digamos, um profissionalismo, só ao alcance dos melhores. E relativamente ao plantel, vai haver uma revolução muito grande no plantel? Ou vai fazer como na época... Não, penso que não. Penso que não e, de resto... Mas não corre o risco de repetir o erro da época anterior, em que subiu a divisão e depois mantive mais ou menos o mesmo plantel? Sim, assumo, assumo, digamos, que quando se desce divisão, se deve encarar, digamos, a análise como um erro, sobretudo, da liderança. Mas essas situações ocorrem num quadro de grandes restrições, de grandes condicionamentos ao desenvolvimento do projeto desportivo dos clubes que competem ao mais alto nível da região. E eu tenho que ter cautela, sobretudo, porque o clube, se tivesse, digamos, entrado em loucuras só porque queria ficar na primeira visão, se calhar não teria conseguido aguentar como 10 meses da época sem receber um gestão de financiamento público. E, portanto, é deste quadro de responsabilidade que o líder da instituição tem que pensar. Que porcentagem deste plantel é que vai manter na próxima temporada? Não temos, no quadro da existência do Covid-19 e sem vacina, nós temos que ser muito cotilosos para preparar o nosso futuro e não podemos começar a tomar decisões no sentido de... A nossa entrevista está aqui na fase de salário para o fim. Pergunto-lhe que porcentagem do atual plantel é que vai continuar na próxima temporada, na primeira linha? Mais ou menos 66, 2 terços do plantel. Como é que o Nacional aguentou este tempo agora de paragem sem receita, enfim, de bilheteira e outra? E, naturalmente, com os encargos que tem com os jogadores. Tem os profissionais com os salários em dia? Estão em dia no quadro do acordo que fizemos depois da suspensão dos campeonatos. Mesmo sem recorrer ao lay-off? O Nacional, eu não poderia, face, digamos, à nossa classificação, não podia correr o risco também de perder o compromisso dos profissionais. Portanto, não poderia, até porque, como sabe, o lay-off, por muito que se possa falar, as pessoas esqueçam-se que o valor máximo, digamos, do lay-off é 1.905, e estamos a falar de futebol profissional. Isso pouco peso terá, a não ser que se queira, claramente, digamos, ficar com o plantel todo à margem. E como é que, nesta altura, o Nacional, do ponto de vista financeiro, respira, já que... Não, o Nacional respira, neste momento, à custa do financiamento pessoal, digamos assim, da administração do clube, mas é para isto também nós... O Governo não tem as contas em dia em relação ao Nacional? O Governo, neste momento, relativamente a esta época, tem 10 meses da época, digamos, em atraso, e todas as viagens desta época em atraso. Falou-se que o Nacional subindo de visão e tal como o Farense, abdicaria, digamos assim, de um prémio de subida. Sim, um compromisso assumido por um Farense, o Nacional nunca se comprometeu. De qualquer forma, digamos, neste momento, como deve compreender, é a última das preocupações do Presidente da Nacional. Não assumi, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, enfim... Estamos a falar aqui de que verba? Na volta de 125 mil euros. Relativamente a este dinheiro da Federação Portuguesa de Futebol, um milhão de euros, mais, se calhar, 500 mil, ou eventualmente mais, da Liga, que vão ser distribuídos pelos clubes da 2ª Liga, o Nacional quanto é que espera receber desta verba? Da Federação? Da Federação, um milhão de euros, não é que é isso? Sim, o global entre a Federação e a Liga pode chegar ao máximo... Dois milhões de euros. Dois milhões de euros, que daria 125 mil euros por cada um dos emblemas, portanto, e como disse, a posição de oferência em relação a isso determinou uma situação, algo difícil de contrariar por parte do Nacional. De qualquer forma, vou referir que o Nacional entende que não deve, digamos, deixar de receber aquilo que tem direito, porque essas são verbas destinadas a compensar o cancelamento da competição. No fundo, o que está em causa é este sentimento. É que para haver Primeira Liga, que neste momento tem 70 milhões de euros de direitos televisivos para receber, houve que haver sacrifício da 2ª Liga. E, portanto, tem que haver aqui um movimento solidário, porque só com esse sacrifício é que se garantia, digamos, que não haja um colapso imediato desta indústria. Relativamente aos salários dos jogadores, a política salarial vai manter-se em relação àquilo que vinha sendo praticado até agora, ou, tendo em conta isto, em que toda a gente corta salários, o Nacional também vai cortar salários? Não. Sabe que na relação contratual, digamos, entre a instituição e cada um dos atletas, estabelece, digamos, um quadro jurídico de vinculação das partes, e, portanto, não basta, digamos, que o Presidente Nacional entenda que deve reduzir isto ou aquilo, portanto, isso dependerá sempre, digamos, da resposta da outra parte. Não me parece que a concretizar-se a subida do Nacional à Primeira Liga que haja espaço para o Presidente sensibilizar, digamos, os diferentes atletas para uma redução salarial. mas nós vamos ter a que preparar, digamos, o outro terço que se vai juntar a nós de uma forma diferente e adequada ao momento que vivemos, e, portanto, temos que ser altamente responsáveis e ter uma sensibilidade muito grande para este momento. Rui Alves, muito obrigado. Presidente do Nacional, obrigado por esta entrevista aqui no Telejornal da FTP. Presidente do Nacional, obrigado por esta entrevista aqui